Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Apílula Jurídica. Hoje eu trago para vocês uma questão que é muito comum em prova oral, já foi objeto de indagação, em prova oral para o Ministério Público, prova oral para a magistratura, mas também não é incomum, não é raro que essa questão seja perguntada nas primeiras fases dos concursos, nas provas objetivas e também nas provas discursivas. É, portanto, uma questão que merece a atenção de vocês. Vamos a ela. A cláusula da reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, se aplica às turmas recursais dos juizados especiais e juizados de pequenas causas. O que se quer saber, portanto, é se essa regra, regra da reserva de plenário, chamada também de full bench no direito americano, do embank na França, bancada cheia em Portugal, se essa regra, prevista lá no artigo 97 da Constituição, que exige manifestação de maioria absoluta dos membros, do respectivo tribunal ou órgão especial, para declaração de inconstitucionalidade, se ela se aplica, se aplica também às turmas recursais dos juizados especiais. Vamos ao artigo 97 da Constituição. Veja o que diz lá. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão, os tribunais, grife tribunais, faça uma remissão ao artigo 92 da Constituição e 93, inciso 11. Então, retornando. Então, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais, já pedi para vocês grifarem tribunais e fazer a devida remissão, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. A questão, portanto, é as turmas recursais dos juizados especiais têm competência para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo ou ou deve suspender o respectivo processo que esteja tramitando na turma recursal e remeter a questão constitucional ao pleno órgão especial do tribunal para que se manifeste quanto ao incidente de inconstitucionalidade, declarando a norma constitucional e inconstitucional, e devolva a questão da turma recursal para que prossiga no julgamento, analisando, então, o caso concreto. Estou simplificando. A turma recursal pode, tem competência, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo incidentalmente, em processo subjetivo, sujeito à sua apreciação, ou não está apta à declaração de inconstitucionalidade, não tem competência para tanto, devendo suspender o processo e remeter um incidente de inconstitucionalidade para o pleno órgão especial do tribunal, que seria o único órgão competente para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O nosso ponto de partida é diferenciarmos instância e grau. Embora a própria Constituição, muitas vezes, ela troque essas expressões. Ela utiliza a expressão grau, mas se referindo à instância. A gente vai aqui estabelecer uma distinção para vocês. Instância diz respeito à estrutura organizacional do poder judicial, que é estruturado, organizado em instâncias. Órgãos jurisdicionais de primeira instância, órgãos jurisdicionais de segunda instância, e órgãos jurisdicionais de instâncias superiores. Normalmente, normalmente, o órgão de primeira instância exerce função de primeiro grau. Função, portanto, de primeiro grau, de respeito à função de conhecimento. Já função de segundo grau, que normalmente é exercida por órgãos jurisdicionais de segunda instância e superiores, indica função de revisão, função recursão. Então, função de primeiro grau, função de conhecimento. Função de segundo grau, função recursal, função de revisão. Como falado, normalmente, um órgão de primeira instância exerce função de primeiro grau. Um órgão de segunda instância ou superior, normalmente, exerce função de segundo grau. Por que eu disse normalmente? Porque regra ou regras, muitas vezes, possuem exceção ou exceções. E essa regra, qual seja, de que um órgão de primeira instância exerce função de primeiro grau, e de que um órgão de segunda instância exerce função de segundo grau, ela é excepcionada em algumas hipóteses. Por exemplo, quando você tem uma ação de competência originária dos tribunais, você teria, nesse caso, um órgão, por exemplo, um tribunal, um órgão jurisdicional de segunda instância ou superior, exercendo função de primeiro grau, pois se trata de competência originária do tribunal. E nós podemos também ter hipótese em que um órgão jurisdicional de primeira instância exerça função de segundo grau, como nós vamos ver. Vamos, primeiramente, ao artigo 92 da Constituição. Artigo 92. São órgãos do poder judiciário, inciso 1, Supremo Tribunal Federal, inciso 1A, Conselho Nacional de Justiça, inciso 2, Superior Tribunal de Justiça, grife tribunal, inciso 3, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, veja a distinção aqui, entre órgão jurisdicional de segunda instância, tribunais, essa é a expressão utilizada, e juízes, onde você tem um órgão jurisdicional de primeira instância. Então, quando a Constituição se refere a órgão jurisdicional de segunda instância ou superior, a expressão utilizada é tribunal. Voltando, inciso 4, tribunais e juízes do trabalho, inciso 5, tribunais e juízes eleitorais, inciso 6, tribunais e juízes militares, inciso 7, tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. E agora, um dispositivo que vai ser a chave para que a gente possa solucionar essa questão. Artigo 98, inciso 1 da Constituição. Olha o que diz lá. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados, criarão, inciso 1, juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, veja, juízes, competentes para conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. E agora, atenção, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação, e agora, e o julgamento de recursos, grife, recursos, por turmas, turmas de juízes, grife, turmas de juízes de primeiro grau. Aqui, o mais adequado seria até mesmo primeira instância, mas serve também primeiro grau. Então, veja só, vai ser criado no âmbito dos juizados especiais de menor potencial ofensivo, turmas recursais. Turmas recursais que têm função de segundo grau, função recursal. Mas a turma recursal, ela é um órgão jurisdicional composto, integrado por desembargadores? Não. Mas sim por juízes de primeiro grau, ou de primeira instância, compensamos ser mais adequado. Então, veja só, a turma recursal, ela é um órgão jurisdicional de primeira instância, um órgão colegiado de primeira instância, que tem função de segundo grau, função recursal. Não se trata, portanto, de tribunal. Assim sendo, a regra da reserva de plenário, ela não é dirigida às turmas recursais. Consequentemente, a turma recursal, ela teria sim competência para declaração de inconsolidade incidental a partir de processo subjetivo, submetido à sua apreciação, declarar a inconsolidade de lei ou ato normativo, não sendo necessário, não sendo necessário a suspensão do processo, envio do incidente de inconstitucionalidade ao pleno ou algo especial do respectivo tribunal. Como falado, a turma recursal, por ser órgão jurisdicional colegiado, sim, de primeira instância, embora exerça a função de segundo grau, não está submetida à incidência da regra da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição. Consequentemente, tem competência, pode declarar a inconsolidade de lei ou ato normativo sem necessidade de suspensão do processo e envio do incidente de inconsolidade ao pleno ou algo especial do respectivo tribunal. Não há, nessa hipótese, o que nós chamamos de cisão funcional de competência no plano horizontal. Decisão funcional de competência no plano horizontal, ela acontece, por exemplo, quando um órgão fracionário do tribunal, uma turma ou câmara de tribunal, que é um órgão judicial de segunda instância, analisa um incidente de inconsolucionalidade. O órgão fracionário do tribunal, esse órgão de segunda instância do tribunal, não tem competência para declaração de inconsolucionalidade, pois é um órgão judicial de segunda instância, é, portanto, um órgão fracionário do tribunal, está sujeito à incidência da regra da reserva de plenário. Nessa hipótese, o órgão fracionário do tribunal deve suspender o processo e remeter, remeter o incidente de inconsolucionalidade ao pleno ou algo especial do respectivo tribunal. Então, você tem uma cisão, uma divisão de competências. E que divisão é essa? O órgão fracionário do tribunal, competente, para julgar a questão concreta submetida à apreciação. A LIDE. Já, o pleno órgão especial do tribunal, competente para julgar o incidente de inconsolucionalidade. Esses dois órgãos, o órgão fracionário e a turma ou câmara do tribunal e o pleno órgão especial do tribunal, são órgãos jurisdicionais de segunda instância. Se encontram, portanto, no mesmo patamar organizacional. Integram, portanto, a mesma estrutura organizacional. Logo, você tem uma cisão, uma divisão de competências entre órgãos jurisdicionais de segunda instância. Por isso que é uma cisão horizontal tal, entre turma ou câmara de tribunal competente para julgar o caso concreto e pleno órgão especial que, em razão da reserva de plenário, é quem tem competência para declaração de inconstitucionalidade. Como falado, a regra da reserva de plenário não se aplica à turma recursal dos juizados especiais, dos juizados de pequenas causas, pois se trata de órgão, embora colegiado, de primeira instância. Nesse caso, não há cisão funcional de competência, mesmo porque se houvesse, se houvesse, não seria uma cisão horizontal, seria uma cisão vertical, pois você tem a turma recursal dos juizados, um órgão de primeira instância. Se incidisse a regra da reserva de plenário, teria que a questão constitucional ser remetida ao pleno órgão especial órgão de instância superior, um órgão de segunda instância. Então, turma recursal dos juizados, primeira instância, pleno órgão especial, segunda instância. Então, se houvesse, se houvesse necessidade de remeter a questão constitucional para o pleno órgão especial do tribunal, em razão da regra da reserva de plenário, nós teríamos uma cisão funcional de competência no plano vertical. e não no plano horizontal. Vou trazer agora um resumo para vocês. Os tribunais, plenário ou órgão especial, órgãos de segunda instância ou superiores, conforme preceituado pelo artigo 97 da Constituição, é quem podem declarar a inconsolididade de uma lei ou ato normativo, reserva de plenário. quem podem, leia-se, quem tem competência para tanto. O artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade, de preceito normativo, a decisão da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão ou órgãos especiais, está se dirigindo aos tribunais indicados no artigo 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o artigo 93 inciso 11 da Constituição. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas e juizados especiais, que pela configuração atribuída pelo legislador não funcionam na esfera recursal sob regime de plenário ou de órgão especial. São órgão ou órgãos de primeira instância exercendo função de segunda instância ou segundo grau. Vou trazer agora para vocês um gabarito para essa questão trazendo ainda uma indicação de jurisprudência do Supremo e também doutrinário. Então a resposta é não, ou seja, as turmas recursais não estão submetidas à regra da reserva de plenário pois são órgãos jurisdicionais de primeira instância exercendo função de segundo grau. Não se cuida de tribunais órgãos de segunda instância ou superiores. Esses, sim, sujeitos à regra da reserva de plenário. STF, área 792-562. Doutrina, o nosso controle de constitucionalidade, terceira edição, editora De Plácido, página 192. Bom, pessoal, essa foi a nossa pílula jurídica de hoje. Um abraço grande, bom estudo a todos e sucesso sempre. Até a próxima.